Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas da Abol, Associação Brasileira de Operadores Logísticos. Estamos aqui para cumprimentar a associação que completa oito anos. É um prazer e uma alegria muito grande fazer parte da Abol, juntamente com as outras empresas associadas. E parabenizar a Abol por esses oito anos, tem feito um trabalho excelente no desenvolvimento do nosso segmento no país, trazendo discussões de altíssima qualidade sobre gestão, sobre questões tributárias, de licença, desenvolvimento humano para o setor. Então, um papel muito importante que a Abol tem feito e tem levado para um outro nível de qualidade a atuação de todos os operadores logísticos no país. Fica por parte da Secóia aqui a nossa gratidão e os parabéns por essa jornada. Esperamos que a gente continue desenvolvendo o setor dessa forma. Muito obrigado e um fraterno abraço a todos os colegas da Abol.